E aí galera, vamos voltar para essa coleção aí, vou mostrar para vocês mais um pouco da coleção, para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição, tá? Então vamos continuar de onde nós paramos, aqui vamos, vamos, Street Fighter, Ah, esse aqui é o clássico do Street Fighter, né? Tá, vamos lá. Street Fighter 2, Inversary Edition. Beleza, é o clássico do Street, né? Modo Turbo, Super, Turbo. E aí, nós temos aqui, Ge Canal, Ambeezão, Guine, Vamos com Ambeezão. Ai, ai, ai É muito roubo Nossa, não pode chegar perto você não Tá certo Isso é chato, hein, mano Tá doido Olha, não pode jogar perto não Huh? Eeeh 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 Vai tomar no cu viu Puta que pareu Cara chato Olha que chatice Ah vai tomar no cu Vá 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 merda Puta que pareu Bom a gente tem A gente tem aqui Street Fighter É o clássico antigo né Ahn Acho que esse aqui todo mundo já conhece né Ahn Vamos Um jogo diferente né Porque Street Fighter é meio que todo mundo já sabe Bom vamos ver esse aqui Versão Tem a versão japonesa e tem a versão inglesa Eu vou a versão inglesa Redbird Eeeh 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 Eu vou de novo com você porque eu não fiz nada, não consegui fazer nada. Então o comando aqui eu achei. É bicho, o negócio é só vacanação em. Que isso, velho. Ah, larga disso, cara. Olha, que jogo difícil de... Esse personagem é muito lento. Eu já joguei um jogo parecido com esse, mas não... Não assim... Personagem difícil de combar igual esse aqui. Olha aí. Ah, vai cair só nessa aí. Morra, carnicia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, o próximo chefe Ok, o próximo chefe É um pouco difícil Esse jogo aqui me lembra muito um jogo que eu jogava bastante, eu e meu amigo Eu acho que era um Metal Quest, eu vou trazer pra vocês conhecerem também esse jogo O clássico jogo Ah, claro Toma É, não fui muito fã desse personagem não Olha aí, bem, bem lento Hum... Isso aqui é uma Quimera Egípcia? Nossa 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 Essa aqui eu vou... Nossa Tá, vamos com... Vamos com... Vamos com você Não... 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 Eu nem vi... Nem vi os seus golpes ainda Tá aqui... Meu amigo Você tá atacando de onde? Ó... Tá atirando mesmo Olha... Que isso... Esses chefes são bem roubados, hein Olha... Tirou... 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 Nossa, ele não vai deixar, né? Hum, eu vou conseguir fazer um golpe. Nossa, é muito difícil fazer combo aqui. Difícil, difícil, difícil mesmo. Tá, vamos com... Prontou? Hum... Claro, claro que você não vai deixar eu voar, né? Desgruda! Deixa eu fazer alguma coisa aqui, hein? Faz algum combo, né? Meus amigos... Que... É muito difícil fazer um combo aqui. Olha! Parece que o personagem não tem combo nenhum. Nossa, tá... Esse aqui entra para a categoria seus likes, hein? Mas é difícil fazer um combo aqui. Olha! Parece que não tem habilidade nenhuma. Tem habilidade nenhuma! Ah não! Olha! Meu amigo! Difícil demais, cara! Ah, vai ser muito difícil. Oh! Está doido. Não há perfeita. Ataca! Puta que merda, oh vacaiação, olha que vacaiação Tá, vamos com outro personagem, vamos com o Tu Tá, então o código ali galerinha é pra gente colocar pra poder vir o chefe que a gente parou Claro, sem piedade mesmo, vamos ver se você pula alto você pula hein Tentando destruir seus combos aqui porque... Claro, claro Que isso mano Olha, carnícia vai ficar nesse golpe aí? É realmente é muito difícil fazer golpe aqui hein Ao menos na manete é bem difícil mesmo Ah 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 Hmm Se bem eu entendi galerinha a gente a cada nível a cada boss que a gente mata parece que libera uma habilidade da gente Sem piedade Que isso mano Eu gostei desse ninja né Ah mas ele... Que isso velho Olha Tá apelativo De com força Ah E eu morri né Bom Esse códigozinho aí então eu tenho que colocar esse código pra poder voltar nesse chefe né Bom E parece que também a gente pode dig... Ah Eu tenho que digitar o código Ah Não vou lembrar Não vou lembrar Que isso Abre Vai dar mãozada na tua mãe fiadaengo Outro 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 O negócio não pode dar tempo pra vocês, né? Porque se der tempo pra vocês, olha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vocês vão ter que customizar os comandos É porque realmente Tá Tá bem difícil combate aqui E esse jogo não é difícil de combate Mas, o jeito que eles colocaram aqui tá complicadíssimo. Olha, eu não consigo fazer nada. Ok, Dreamitre. Tá, vamos com... Ah, nossa, sério que... Cadê o... O que é isso, Dreamitre? Dá um tempo. Vamos pegar a sequência aqui. Tá, você deve estar no último nível do jogo, né? Porque tá doido. Cadê a pesada que você fazia? É... Não tô conseguindo fazer combo aqui não. Tá doido. 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 Olha. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Não sai nenhum especial. Não sai nada. Tá. Tá, vamos pro próximo. Não, não. Não, não. Espera, espera, espera. Tchau, tchau. 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 E esse aqui já tá melhorzinho para combar, hein? Mesmo assim... Toma! Claro, continua! Continua, isso! Só vacaçam! Meus amigos, recomendo muito vocês jogarem esse aqui, mas com adaptador de Fiperama, tá? Porque é difícil demais combar, tá? Nossa senhora! É difícil pra caramba combar aqui! Por ser jogos antigos, né galerinha? É... 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 Era bem difícil, a gente fazer muito combo era... Nos Fiperama mesmo! É... 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 Balãozinho maroto! Vamos lá, Felicia! Vamos lá, Felicia! Hum... Toma! É... Ê... É... 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 Bora. Isso, claro. Isso, encurralão no canto e só vai cair ação. Isso. Claro. Nossa, tem uma defesa aqui, hein? Meu amigo. Larga essa defesa. É, esse jogo está... eu creio que está no nível... no último nível de dificuldade. Está extremamente difícil. E para fazer combos na manete, galera, é extremamente complicado, hein? Bom, é gostoso. Olha. Vamos soltar a defesa. Beleza, vamos com outro personagem. Neige. Não. Não. Não, meu amigo. Não. 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 Eu não vou conseguir jogar desse jeito aqui. Está complicado. Eu aperto aqui para cima. Não. Não está indo. Se eu aperto para cima, está indo para a esquerda. Não, de onde, estou indo para cima. Não. É complicado, não? E segurar isso aí, né? Tá bom. É, tá complicado mesmo. Nossa, tá muito desconfigurado esse negócio. Tá bom, vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. Juração de um jogo. Força de ataque. Por isso que você está arrancando sangue, que é doido, né? Ah... Ah... Tá, então aqui é o nível de dificuldade. Tá, modo livre. Esse aqui é o chefe, né? Tá, força de ataque normal. Velocidade de canômetro. Ah... Velocidade do jogo. Bom, normal, né? Meio jogo. Vem até... Ah, beleza. Tá, vamos... Um, dois... Tem um pouquinho de cada um, galera, hein? Para a gente poder ver... Todos os jogos aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto